Quanto tempo foi a parte que vocês conversam entre si sem se ver? Tem coisas que eu vou poder falar, tem coisas que eu não vou poder falar, porque ainda tem uma paradinha de contrato e tudo mais, umas paradinhas chatas, mas são poucas coisas. Um exemplo, a gente começa nas cabines, se comunicando, e tem pouquíssimo tempo nos primeiros dias. Então, exemplo, conheci você, M e tal, falei, profissão, não sei o que lá, já era, acabou o tempo. Aí você fica assim, mano, tipo, ferrou, tá ligado? Será que eu vou conversar de novo com essa pessoa ou não? E aí gera, tipo, a produção gera uma par de lógicas ali pra poder fazer os matches, darem certo e você ter conectividade com as pessoas que você criou real, tá ligado? Então, tipo, conversei com você cinco minutos, mas se cinco minutos for intenso, eles iam dar um jeito de, de alguma forma, a gente conversar um pouco mais. Porque se essa conversa for, tipo, apimentando, for melhorando, for criando um sentimento, uma conectividade maior, vão dando mais oportunidade. Então, vai seguindo por esse, tipo, por isso. Pessoas vão sendo eliminadas e tal, vão saindo, porque não necessariamente, tipo, vai, eu não me conectei com ninguém. Então, tipo, valeu e tal. É, já era. Mas aí uma hora você começa a conversar com a pessoa, tipo, horas. De manhã, horas, de tarde, horas. Aí não tem como. Você acaba criando, tipo, um sentimento absurdo ali. O que que, quando você não tá vendo alguém, o que que você acha que são fatores de mais atratividade, assim? Pô, eu, a voz. A voz, imaginei. A voz da Carol era uma parada muito, que, tipo, era muito doce pra mim. Então, o bom dia dela já era uma coisa que, tipo, só de eu chegar e falar, tipo, o bom dia, ela já dava um, ah, tipo, pô, é a Carol e tal. E, óbvio, você vai conhecendo, você vai pegando, tipo, gostos, algumas coisas, opiniões, sonhos. Você vai pegando ali. E outra, você tá conversando, você já começa a criar uma piadinha, um chavequinho, e você vê que a pessoa vai dando corda, enfim. Aí você vai criando. Fazer rir é um ótimo método, né? Exato. Quando você vai ver, você já tá, tipo, assim, velho, não quero sair daqui, quero conversar, tô louco pra te ver, abre logo, tá de quebrar a parada, tipo, mano, abre, eu preciso te ver. É bem doideira, é bem doideira. É, pra você que diz que já tinha costume de estar em Tinder, nesses aplicativos assim, é bem diferente, né? Porque no Tinder não tem como, a gente vai primeiro pela aparência da pessoa, né? Pela aparência, pela aparência. Claro que você lê ali, o perfil e tal, mas aparência é o que chama atenção primeiro, como é na vida real, né? Total, total. E, mas é uma parada que você trabalha a sua mente também, porque, um exemplo, eu conversar com você aqui, uma hora, pô, tem um atrativo aqui, tem uma TV, a gente vai... Distração, né? Agora, pensa você, tipo, sem ver a pessoa, tipo, nada. Você tá numa cabine fechada, com um drink, alguma coisa, então, você precisa ter um assunto, você precisa puxar alguma parada que não vai deixar a conversa cair, porque pensa, se num date já é, tipo, ruim quando você fica, tipo, sem assunto, imagine quando você, tipo, não tá vendo a pessoa. Então, eu tinha um caderninho, aí, é, eu tinha um caderninho que, pô, eu queria muito ter esse caderninho pra sempre, mas, um exemplo, tava no meu quarto, no hotel, tipo, vou puxar esse assunto amanhã, vou puxar esse assunto amanhã, pra não perder nenhum momentinho, sabe? Tipo, viu que o papo, eu dei uma esfriada, já foi assim, ó, a pergunta sobre isso. Então, Carol, tem que ir lá, então, era, tipo, tipo, assim, pra poder manter a parada lá em cima, sabe? Ah, interessante, então, ó, já dá até pra lançar um curso aí, estratégias de flerte. É, um coach de date. Um coach de date, olha aí. Porque é bizarro, tinha amigos lá que ficavam, velho, fiquei sem assunto no rolê e comecei a brincar, e, tipo, brinca de eu nunca, ou alguma coisa do tipo, pra poder fazer com que o assunto renda. Mas era, era bizarro. Mas também, quando você viu que você conectou com a pessoa, é igual, tipo, um amigo, você bateu, mano, não tem como mais. Aí o assunto vem, 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 a produção pede pra cortar, você não quer, você não quer sair, mas assim vai, vai indo.